Olá, no vídeo de hoje eu quero mostrar para você como nós podemos utilizar a formatação para apresentar aqui zeros à esquerda e que mesmo assim eu consiga identificar os valores. Por exemplo, aqui em quantidade eu quero colocar o valor zero, mas aqui na fórmula eu quero que continue funcionando. Então, bora para o vídeo. Mas, primeiro, vamos entender um pouco o conceito da formatação de células aqui no Google Planilhas. Aqui eu vou selecionar esse meu intervalo que eu quero aplicar a formatação. E aqui, como exemplo, ele está pedindo para que a formatação tenha no total de cinco zeros. Então, vamos lá. Vou selecionar aqui, vou só ocultar aqui o menu para que nós possamos ver todas as opções aqui do ícone aqui da barra de ferramentas de mais formatos. Vou clicar aqui e vamos nessa opção aqui embaixo, ó, formato de número personalizado. Ao clicar nele, ele já vai me mostrar todos os formatos que eu tenho aqui. Inclusive, esses foram os formatos que eu utilizei no último exemplo que eu fiz de formatação de CPF, CNPJ e número de telefone. Caso você queira ver, vou deixar aqui na descrição. Bom, aqui embaixo ele vai mostrar os outros tipos de formato, mas se eu quiser, eu posso vir aqui e personalizar esse meu formato. Aqui, no caso, ele falou que ele quer cinco zeros, certo? Então, vamos colocar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Se você observar, ele está mostrando aqui no exemplo que ele já incluiu um zero aqui à esquerda. Agora, eu vou aplicar e pronto. Eu tenho agora os números formatados com zero à esquerda. Uma outra opção que eu posso fazer também é incluir apenas um zero na frente. Como assim? Veja, vou selecionar aqui meu intervalo. Vamos aqui em mais formatos. Formato de número personalizado. E aqui eu vou colocar zero e vou colocar hashtag. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou dar um aplicar e note que agora ele trouxe a informação de zero na frente dos números, só que sem preencher com os demais zeros. Então, ele só adicionou um. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e adicionar mais um valor aqui, por exemplo, um cinco, veja que o zero sumiu. O zero só vai aparecer se eu atingir aquela quantidade de caracteres especificados. Uma outra forma que nós podemos fazer também para adicionar o zero é utilizando uma função, texto. Então, para isso, vamos iniciar com sinal de igual. Vamos colocar a função texto. Aqui ela formata um número para texto. E aqui ele está pedindo qual é o número. Vamos selecionar o nosso número aqui. Ponto e vírgula. E aqui, entre aspas, duplas, nós temos que colocar o formato que eu quero. Então, aqui nós vamos colocar também cinco zeros. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fechar aqui o parênteses e dar um Enter. Pronto. Veja que ele trouxe o mesmo resultado aqui da primeira formatação. Então, agora eu posso pegar e arrastar para as linhas de baixo e veja que ele vai fazer a formatação correta para mim. Porém, aqui nós temos um detalhe importante a observar. Aqui eu tenho os valores alinhados à direita. Ou seja, então isso representa para mim que eles são valores numéricos. Porém, se você observar aqui, eles estão alinhados à esquerda, que indica para mim que eles são informações de texto. Como você sabe? Bom, se quisermos comprovar, a gente pode usar uma função. Eu vou colocar aqui a primeira. Igual. E eu vou perguntar. É texto? Aqui eu vou passar o valor e ele vai me indicar se é um texto ou não. Vou selecionar a célula e dar um Enter. Veja, aqui ele me diz que sim, é um texto. Se eu pegar, dar um Ctrl-C e aqui dar um Ctrl-V, ele vai falar falso. Ou seja, esse daqui não é um texto. Então, dessa forma eu consigo ter a certeza de que o valor que eu estou trabalhando é um texto ou não. Então, vou apagar aqui. E com isso em mente, agora nós podemos ir para o nosso exercício. Aqui eu estou pedindo para formatar essa minha coluna com zeros à esquerda. Aqui, no caso, vão ser dois, quatro, seis, sete números. E aqui na quantidade, eu também quero colocar um zero à esquerda. Então, vamos selecionar aqui o nosso intervalo. Mais formatos. E aqui em número personalizado, vamos colocar sete zeros. Vou dar um aplicar. E pronto. Nós já temos aqui o nosso número formatado. A vantagem é que como ele é um número, eu ainda mantenho a minha pesquisa funcionando. Se eu colocar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, veja que ele já destacou o item para mim. Agora, vamos fazer o mesmo processo para a quantidade. Vamos aqui no menu, formato de número personalizado, e vamos colocar dois zeros. Vou dar um aplicar. E pronto. A quantidade agora está aparecendo com zero à esquerda, porém a função continua funcionando corretamente. E você, gostou desse conteúdo? Então, não esqueça de dar um like, se inscrever aqui no canal para receber mais informações sobre o Google Planilhas. E comente aqui embaixo qual outra função você gostaria de aprender. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo.